Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá, o primeiro ano da nova legislatura já começou e os trabalhos da Câmara estão a pleno vapor. Entre as novas parlamentares que assumem pela primeira vez o mandato federal, está a deputada Grace Elias, do Avante de Minas Gerais. Nas redes sociais, a deputada se define como patrocinense, mineira, cristã e advogada, além de empresária. E é para falar sobre os planos, propostas e projetos dela para o mandato que a gente conversa agora. Uma deputada, bem-vinda ao Palavra Aberta. Muito obrigada, prazer, Juliano. É uma alegria muito grande estar participando pela primeira vez do Palavra Aberta, um programa da TV Câmara que nos orgulha muito de ter vocês aqui conosco, fazendo com que os nossos trabalhos sejam levados para a sociedade brasileira. Deputada Grace, vamos começar falando um pouquinho sobre a sua experiência antes de chegar aqui. Explica pra gente. Eu, em 2013, ganhei para vereadora do município de patrocínio. Foi então quando eu dei início à minha carreira política, sendo vereadora por quatro anos na minha cidade natal, patrocínio. Nesse período, eu desempenhei um papel bem próximo do cidadão, fazendo com que eles pudessem participar e construir junto comigo o meu mandato. E isso fez com que a população realmente acreditasse na minha pessoa como essa representante que todos nós queremos. Uma representante que fala os nossos anseios, as nossas necessidades, porque ela realmente nos represente. Então, após quatro anos como vereadora, eu fui candidata a prefeita no meu município, que eu acho que foi o grande... O que nos levou a chegar aqui hoje, porque eu não cheguei à Vitória, mas as pessoas puderam me conhecer um pouco mais. Uma vez que eu participei de debates, visitei as empresas, me coloquei à disposição para falar tudo o que eu queria e pretendia fazer pelo meu município, tudo o que eu conhecia sobre gestão pública. Então, mesmo não ganhando, fez com que, há dois anos depois, eu pudesse, então, ter a oportunidade de chegar até a Câmara Federal para representar patrocínio Alto Paranaíba, Triângulo Mineiro, Noroeste de Minas e toda Minas Gerais. Bem-vinda, então, deputada. E, aparentemente, a senhora já chegou a serviço, né? Já estamos aqui diante do seu primeiro projeto de lei, não é isso? Exatamente. Conversando com algumas lideranças, com alguns médicos do setor da saúde, que é uma das bandeiras que eu sempre defendi, a questão da prevenção na saúde pública do Brasil, porque a gente sabe que o SUS, quando foi criado, ele foi criado justamente pensando na prevenção. Infelizmente, foi pensado na prevenção porque ela é mais barata. Muito mais do que tratar depois, né? Exatamente. Só que, infelizmente, nós nunca conseguimos implantar isso efetivamente no Brasil. E, como foi uma bandeira minha, enquanto vereadora, a questão da defesa, né, da prevenção do combate ao câncer de mama, chegando até a Câmara Federal, eu fui procurada por alguns médicos, por algumas lideranças do setor da saúde, para conversar comigo um pouquinho sobre a questão do câncer de pele no Brasil, que é um câncer que tem atingido muitos brasileiros e que está no ranking do principal câncer que tem atingido a nossa sociedade. Então, depois de conversar muito com eles, nós entendemos que o grande problema deste produto ser tão de difícil acesso, eu acho que, na minha opinião, são duas vertentes. Primeiro, que a tributação faz com que ele seja um cosmético e não um medicamento de uso contínuo. A gente está falando do protetor solar, né? Do protetor solar, exatamente. E, então, eles trouxeram para mim essa questão para que eu pudesse entrar com um projeto de lei para rever a tributação do protetor solar. Porque, realmente, né, deputada, protetor solar é caro para a população média do Brasil, né? 60% do preço do protetor solar é tributo. Então, isso até é um dado do presidente. Eu estava numa reunião com o presidente nacional da indústria de higiene pessoal, cosmético e farmácia, e ele levantou, o João Carlos levantou esse dado, falando que 60% do nosso preço do protetor solar no Brasil é tributo. Então, nós temos que lutar para que haja essa mudança na tributação, para que, então, a gente possa fazer com que o protetor solar seja um produto acessível à nossa população. Que, aí, consequentemente, nós vamos estar diminuindo essa incidência de câncer de pele no Brasil e fazendo com que várias pessoas possam, na verdade, entender da importância da prevenção e não do tratamento. Que, na verdade, causa até uma... Quando a gente sabe que a gente descobre um câncer na família, causa, na verdade, um transtorno familiar. Claro, um abalo psicológico na família inteira. Um abalo psicológico, emocional. Então, a gente tem que estar trabalhando justamente com essa questão da prevenção. Então, explicando para o pessoal lá de casa, né, deputada? Hoje, o protetor solar, que, tirando a proteção de chapéu, é a melhor forma de proteger a pele do sol, ele é enquadrado como cosmético, não como um medicamento. E esse projeto é para mudar isso, é mais ou menos isso? É, o projeto é para que a carga tributária do protetor solar passe, hoje, ela é tida como um cosmético. E o nosso projeto faz com que o protetor solar entre no rol de medicamentos de uso contínuo. Se nós aprovarmos esse projeto de lei aqui, o protetor solar sai de um produto cosmético para um medicamento de uso contínuo, diminuindo a tributação, consequentemente, diminuindo o preço do produto final nas farmácias, nos supermercados, nos locais de venda. É importante nós ressaltarmos que, hoje, as pessoas entendem que é necessário fazer o uso do protetor solar apenas quando elas vão à piscina ou à praia. Exatamente. É coisa para o domingo de piscina, né, cabeça das pessoas. E os estudos têm nos mostrado, Juliano, que, na verdade, a radiação solar, hoje, que a gente atinge, que nos atinge, quando a gente está caminhando pela rua, quando nós estamos dentro do nosso carro, quando a gente está dentro do transporte coletivo, quando a gente está, né, o trabalhador que trabalha na área externa, que ele está sendo atingido, essa radiação, ela é mais, ela é pior, ela é mais forte e pejorativa para a pele do cidadão do que quando você faz uma exposição ao sol de forma voluntária, quando você vai à praia ou quando você vai à piscina. Por quê? Porque nem sempre você tem a oportunidade de ir à praia ou à piscina. Claro, é algo... É lazer, exatamente. Não é algo corriqueiro do seu dia a dia. Claro. Então, nós, primeiro, precisamos lutar para que essa tributação ela se modifique aqui na Câmara Federal e depois nós temos que fazer um trabalho de conscientização da população para que ela entenda a necessidade de fazer o uso do protetor solar. E aparentemente, né, deputada, o caso dos homens, talvez por machismo, é pior do que das mulheres, não é isso? É, porque hoje, na verdade, o protetor solar, ele está... existem muitos produtos de beleza que tem o filtro solar como um ingrediente dentro dele. Então, se você vai comprar uma base, se você vai comprar um pó compacto, ele já vem nele o protetor solar. Então, as mulheres, de forma indireta, e às vezes nem é tão consciente, elas já se protegem um pouco mais. Mas como a gente sabe que isso ainda é muito pouco, nós temos que, na verdade, fazer um trabalho mais ostensivo de divulgação e conscientização do cidadão brasileiro. O INCA, ele, que é o Instituto Nacional, né, do José Alencar, do de... Contra o câncer, né? Exatamente. Fica no Rio, se não me engano. Exatamente, do José de Alencar. Ele falou que em 2000, ele fez uma pesquisa e ele nos relatou que em 2026, nós vamos apresentar mais de 175 mil novos casos de câncer no Brasil. Sendo que nós vamos ter, no primeiro rol, o rol de câncer de pele, depois nós vamos ter o câncer de próstata que atinge os homens e, consequentemente, o terceiro vai ser o câncer de mama. Então, esse projeto visa, na verdade, a gente está tentando diminuir esse percentual que já foi diagnosticado hoje, ou seja, quase 10 anos antes, né, de 2026, porque a pesquisa é de 2016, então nós temos 10 anos para trabalhar preventivamente para tentar fazer com que esses dados não se concretizem em 2026. Porque você imagina se 100, na verdade, são 298 mil casos para os homens e 301 mil casos de câncer para as mulheres, sendo que 175 mil vai ser de câncer de pele. Então, você tem que diminuir o máximo possível através da prevenção do uso do protetor solar para que a gente tenha em 2026 um número muito menor de pessoas sofrendo com essa doença que ela é preventiva. Nós podemos fazer um trabalho preventivo. Claro. Não é? Deputado, então, boa sorte com esse projeto. Vamos passar para um segundo assunto também de saúde pública, mas como a senhora representa Minas Gerais, a gente é obrigado, infelizmente, a falar sobre a tragédia que aconteceu recentemente em Brumadinho. Como que a senhora vê essa questão e, na sua opinião, o que a Câmara, deputados, o Congresso pode fazer para evitar que essas questões se repitam? Várias coisas. Eu acho que uma das coisas que faz parte do principal papel do legislador é a fiscalização. Então, eu acho que nós precisamos trabalhar não só a bancada de Minas, mas os 513 deputados fazendo com que o orçamento ele possa ser cumprido. É de conhecimento nosso que, infelizmente, a lei não é cumprida no tocante à verba que deveria ser repassada para os órgãos de fiscalização. Então, nós estamos falando de duas fiscalizações... subutilizados, com menos empregados do que deveriam. Exatamente. Hoje, antes era o DNPM, a lei exigia que 9,8% do que fosse arrecadado com a Cefem fosse repassado para os órgãos que exerciam essa fiscalização, que exerciam atividade... Explica, pessoal, lá de casa, o que é a Cefem, deputada. Tá. Então, o DNPM é o Departamento Nacional de Produção Mineral que tem a função de fazer a fiscalização, na verdade, de fazer toda a organização do setor mineral no Brasil. Minas Gerais, como o nome já diz, Minas... De onde vem. Exatamente. É um estado rico em minério. Então, 50% dos processos minerários do Brasil estão em Minas Gerais. Um tributo que o empresário minerador tem que pagar para exercer atividade da mineração é a Cefem. E essa Cefem, na última legislatura, em dezembro, ela foi até aumentada o percentual para que pudesse ser devolvido para o órgão fiscalizador e para os municípios uma quantidade ainda maior. Então, eles aumentaram a tributação. Logo, os mineradores e as prefeituras que recebem esse tributo eles estão recebendo mais tributos. Então, a prefeitura e o Estado minerador tem condições agora, a partir de janeiro que a lei entrou em vigor, fazer com que todo esse retorno desse imposto pago possa ser revertido para a população. Então, essa Cefem, ela, na verdade, ela é passada para a prefeitura, mas ela não era repassada corretamente para o Departamento Nacional, que hoje é importante ressaltar que o órgão foi extinto e foi criado a Agência Nacional de Mineração. Então, hoje nós temos a ANM, então, não é mais correto nós falarmos em DNPM, também só a título de conhecimento, para que, então, a Agência Nacional, nesse exato momento, possa exercer a atividade dela. Antigamente, era 9%, agora são 7%, mas, como é a agência, o orçamento do governo federal que é destinado é maior. Então, a agência não ficou prejudicada com esse percentual que passou de 9% para 7%. Então, essa, na verdade, é uma ação que todos os nossos parlamentares podemos trabalhar para fazer com que o orçamento seja repassado na sua integralidade para as agências e, consequentemente, para as regionais dentro dos estados, para Minas, para Pará, para todos os estados que têm essa atividade mineradora, para que, então, o órgão possa fazer a atividade de fiscalização, que possa fazer também as atividades de guia, de expedição de guia para que eles, que o minerador, o pequeno minerador, principalmente, para que ele possa trabalhar de forma sustentável. É importante que a gente possa estar fortalecendo essa questão dos pequenos mineradores, sabe, dando para eles suporte, fazendo com que a lei seja desburocratizada, com responsabilidade, para que a gente, então, gere mais emprego e renda. Uma coisa que tem nos preocupado muito, Juliano, nesses últimos dias é que as grandes mineradoras estão falando que vão cessar as atividades em Minas. Nós precisamos ter muita cautela nessa discussão, nós precisamos chamar todos os poderes, tanto o Poder Judiciário, quanto o Executivo e o Legislativo, para discutir essa pauta, porque senão nós vamos gerar muitos desempregos em Minas Gerais. Nós não podemos deixá-los cessar as atividades, nós temos que, na verdade, fazer com que eles cumpram o que é de obrigação deles e que nós também, o Poder Público, possamos cumprir o que é da obrigação nossa, para que, então, a população, consequentemente, possa ter um resultado que é a geração de emprego, de renda, para as famílias mineiras e para as famílias brasileiras de forma responsável e que a gente dê a eles o que é de direito deles também. Deputada Grace, obrigado pela sua presença aqui no Palavra Aberta. É a primeira participação, espero que tenha muitas outras. Eu que agradeço mais uma vez à TV Câmara, a você, Juliano, a Palavra Aberta, ao programa, pela oportunidade de vir conversar um pouquinho mais com você, telespectador que nos acompanha neste momento. Tenham todos um bom ano de 2019. Obrigado, deputada. Eu sou Juliano Pires, este é o Palavra Aberta. Você pode conferir esta e outras edições do programa no site camara.leg.br barra Palavra Aberta. Fica por aqui. Até mais. Música 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 Legenda Adriana Zanotto